Olá, olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Boletim Informativo, a mais uma live hoje com uma notícia muito especial, muito boa para você que é aposentado ou pensionista. Os beneficiários do INSS acabam de conquistar uma vitória referente à suspensão do aumento da margem consignável dos empréstimos consignados. Esta foi uma tentativa do partido PDT para suspender o aumento e você vai entender melhor o caso, tudo o que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal, por que isso é uma vitória para você que é aposentado ou pensionista, tanto para você que tem empréstimos consignados, quanto para você que não tem empréstimos consignados também. Por que isso muda no seu benefício? Por que isso é tão importante o que aconteceu agora? A gente vai passar essas informações agora direto para vocês, direto de Brasília. Nossa equipe já mandou o relatório completo sobre essas informações. Aumento da margem para empréstimos consignados tem uma ótima notícia e você vai entender o porquê que isso muda tudo no seu benefício, mesmo para você que não recebe, aliás, para você que não tem empréstimo consignado contratado. Então assiste o nosso Boletim Informativo até o final, a nossa live aqui. Não demora muito e você vai ficar ciente, vai ficar por dentro de todas as informações, de tudo o que aconteceu. A gente sabe aí que dentro do Supremo Tribunal Federal estavam tramitando dois projetos extremamente importantes. Um deles é a revisão da vida toda, onde os aposentados e os pensionistas também obtiveram aí uma grande vitória. Nós já estamos quase com uma data aí para um novo julgamento referente à revisão da vida toda, onde o placar está 6 a 5 para os aposentados, vitória parcial, então, dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. E agora, esse aumento da margem para empréstimos consignados, que tem uma ótima notícia. Então, vou começar aqui o nosso Boletim Informativo, passando aqui essas principais notícias do dia para todos vocês. Quero fazer um breve agradecimento para você que é inscrito no nosso canal. Muito obrigado pela sua visualização, pela sua presença. E você que ainda não é inscrito, que chegou a conhecer o nosso canal agora, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho das notificações para receber todos os dias as informações, tá? Vamos lá, pessoal. Essa foi uma tentativa, então, do PDT para suspender o aumento da margem consignável para aposentados e para pensionistas do INSS. Mas não foi isso que aconteceu. Os aposentados conquistaram uma vitória sobre essa suspensão do aumento da margem, que é o que nós vamos entender agora um pouquinho melhor todos esses acontecimentos. Põe na tela, editor. Por que o PDT queria suspender o aumento de margem dos empréstimos consignados? No início desse ano, o Congresso Nacional aprovou o aumento das margens dos contratos de crédito consignado. Assim, ao liberar 5% da margem excedente, os aposentados puderam pegar de empréstimos 35% de sua renda mensal a prazo. Inicialmente, o dispositivo foi incluído na medida provisória 1.106, mas, após a sua conversão, ela se tornou, em lei, a Lei 14.431 do ano de 2022. Essa mesma lei prevê, então, a liberação de créditos consignados para os beneficiários tanto do programa Auxílio Brasil, quanto também para aposentados e para pensionistas. Dessa forma, refira-se que os dados são automaticamente retidos no salário do empresário, nas vencimentos, pensões ou prestações sociais. Então, o empréstimo consignado desconta direto da folha de pagamento de cada beneficiário que contratou. Mas o que aconteceu? O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, entrou com a ação para suspender essa regra que permite o aumento da margem no crédito consignado. A gente sabe que, desde 2020, os empréstimos consignados vêm tendo recordes atrás de recordes no número de contratação, porque é uma forma dos beneficiários do INSS, dos beneficiários do Auxílio Brasil, terem aí um dinheirinho extra, mesmo que vão pagando, devolvendo por mês, acrescentando com juros, é os melhores juros do mercado brasileiro que nós temos. Segundo o partido, então, o aumento, esse aumento na margem, acaba ferindo a dignidade da pessoa humana, a ordem econômica e a proteção constitucional do consumidor, porque, ao criar medidas para a contratação de operações financeiras que ultrapassem os limites existenciais estabelecidos, isso gera um endividamento do contratante. De certa forma, eles estão corretos. Mas o que acontece? Antes de cada empréstimo consignado ser disponibilizado, ser liberado para o beneficiário, o banco, com certeza, vai fazer uma análise completa de cada beneficiário, para saber quanto esse beneficiário recebe, para saber quanto de margem pode ser liberado, quanto dinheiro esse beneficiário vai poder utilizar de margem consignável também. Então, o que acontece? É muito fácil acabar se endividando se você fizer fora dos consignados, se você fizer com uma instituição ou um banco normal, que aí as taxas de juros acabam ultrapassando até 5% ao mês. Mas nos empréstimos consignados isso é difícil de acontecer, né, pessoal? Se você usar com cuidado, muito provavelmente os empréstimos consignados podem até te ajudar ao invés de te atrapalhar. Mas olha só, põe na tela. O que aconteceu, então? O aumento da margem dos empréstimos consignados vai acabar? Foi rejeitado pelo ministro Nunes Marques. Olha só, então, esse pedido do PDT foi rejeitado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Outro ponto mencionado pelo ministro é que os aposentados do serviço público e privado precisam de ajuda financeira para sustentar seus meios de subsistência, porque tendem a lidar com a crise econômica que se agravou após a pandemia de Covid-19, bem como com os conflitos geopolíticos que vêm acontecendo na Europa. A ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, apresentada pelo PDT, é a 14 barra 431. Ela visa anular os artigos 1º e 2º da lei que se aplicam para aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC ou também beneficiários do Auxílio Brasil. Ou seja, com exceção dos participantes do Auxílio Brasil, os demais grupos traspassaram a ter 35% de margem para contratar o empréstimo consignado. Assim como a parte mencionada na ação, a lei 14.431 altera, então, as leis 8.112, de 1990, 8.213, de 1991 e também a lei 10.820, de 2003. Outra questão muito importante que o ministro Nunes Marques disse não haver violação do princípio da dignidade humana. Então, não suspenderá o aumento da margem consignável para aposentados e para pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Realmente uma grande vitória, uma boa notícia para você que é beneficiário do INSS, para você que tem empréstimos consignados contratados, tá? Foi rejeitado o pedido, então, do Partido Democrático Trabalhista. Eles realmente entraram, então, com essa ação para suspender essa regra que permite o aumento da margem no crédito consignado, porque, segundo eles, acaba ferindo a dignidade da pessoa humana, é inconstitucional, mas o que acontece foi que o Supremo Tribunal Federal vetou, não concordou com essa decisão, com essa ação do PDT, e manteve, então, o aumento da margem dos empréstimos consignados para os aposentados, pensionistas, BPC Loas, Auxílio Brasil. Então, realmente é uma ótima notícia. Você que tem empréstimo consignado, agora eu quero saber a sua opinião aqui. Deixe escrito aqui nos comentários. Você gostou dessa decisão do Supremo Tribunal Federal ou, para você, não faz diferença? Qual que é a sua opinião referente a esse assunto que é tão importante? É esse assunto que veio à tona agora, nessa semana, lá em Brasília. Comenta qual que é a sua opinião. Você achou importante o ministro Nunes Marques não ter aprovado isso? Ou, para você, não faz muita diferença? Deixe aqui embaixo a sua opinião também. Já compartilhe essa live, vai mandando informações. É importante, pessoal, principalmente nos dias atuais, onde a gente sabe que muita notícia falsa circula, muita notícia falsa é vinculada ao INSS, aos aposentados e pensionistas. E aqui no nosso canal a gente traz informações oficiais, informações que realmente acontecem lá direto de Brasília. Então, é importante que você já faça a sua parte compartilhando e mandando notícias verdadeiras para aposentados e pensionistas. Muito obrigado a todos pela presença. Um forte abraço. Nos vemos em breve e tchau, tchau.